Quando você tem esse estereótipo, assim, de homem, branco, cis. Agora, quando você vê uma travesti, ou um homem trans, ou uma mulher trans, quais são os espaços que essas pessoas estão ocupando? Elas podem ocupar qualquer espaço, mas realmente o Estado brasileiro oportuniza isso? Porque é muito simples você pegar na Constituição Federal, tá lá no artigo 3º, inciso 4, que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Isso tá lá desde o dia 5 de outubro de 88. Mas se você pegar, por exemplo, todas as conquistas da população LGBTQIA+, não se deram pela via legislativa. Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Eu tô muito chique hoje, tendo você aqui no meu canal. Saber que eu sou seu fã, né? Sério? Juro, sou seu fã. Eu te chamo de quê? De senhor Fabiano Contarato? Não, Fabiano. Fabiano Contarato. Fabiano. Seja mais íntimo, mais próximo. Diz uma coisa, você nasceu aonde, Fabiano? Eu nasci no interior do estado, chamado Nova Venécia. É um município que fica na região noroeste, 5 horas de carro da capital. Mas com 3 pra 4 anos, meus pais mudaram pra capital. E, ô Fabiano, quando que você entendeu a sua sexualidade? Nossa, olha, Matheus, pra responder isso, eu quero fazer um recorte assim, porque eu fiz 55 anos, e hoje a população LGBTQIA+, você tem uma realidade. Eu nasci numa família cristã, católica. Eu sou católico. Hoje ainda eu faço parte do texto dos homens. Mas eu sempre não me permitia, né? Eu acho que desde quando eu, desde pequeno, eu sofria, vamos dizer assim, bullying, né? As pessoas chamando, mas eu não entendi aquilo. Quando eu comecei já na adolescência a entender, eu não admitia aquilo, porque eu achava que aquilo seria uma coisa errada. Que tinha alguma coisa errada comigo, né? Então eu lembro que essa coisa, essa cobrança era muito forte. Tanto da sociedade, como eu mesmo me cobrando, que eu ia pra igreja e chorava, ajoelhava, tentava mudar, pra pedir que aquilo mudasse. Eu não me permitia ter nenhum relacionamento homoafetivo. E eu acho que é incrível isso, porque a gente tem que, a gente sempre busca uma aceitação, né? Como se a gente tivesse que ser aceite. Hoje eu entendo isso perfeitamente, mas naquela ocasião, eu ouvia muitas pessoas falando assim, Ah, o Contarato, o Contarato, ele é muito inteligente, mas ele é gay. E eu nem sabia disso. Então eu falava assim, meu Deus, eu tenho que compensar essa coisa errada em mim, então eu vou focar no estudo. Então eu não saía, ficava só em casa, estudando, 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 com uma válvula de escape. Por isso que eu tô falando isso, porque eu passei em primeiro lugar, geral, nesse concurso, pra delegado. Mas eu acho que é uma válvula, é como se tivesse uma moeda de troca. Tipo assim, olha, pra você me aceitar, eu tenho que ser melhor em muita coisa. E isso é muito triste, isso é uma violência muito forte, né? Eu só pude permitir a minha primeira relação afetiva de 26 pra 27 anos, bem tarde. Então eu me anulava completamente com relação à minha sexualidade. E você até os 26? Você falou que você sumiu com 26. Até os 26 você namorava mulher? Namorava mulher. Assim, eu tive algumas namoradas, mas era uma coisa que eu falava assim, meu Deus, eu tava tentando me convencer de uma coisa que, né? Porque é como se fosse socialmente aceita aquilo. Eu sabia da minha orientação sexual. Eu só não me permitia. E aí, quando eu fui permitir isso nessa faixa etária, e aí é engraçado também, porque até mesmo essa aceitação, entre aspas, ela ocorre quando você, naturalmente, quando você tem autonomia financeira, quando você tem posição social, né? O meu pai foi no meu casamento, meu pai tem 89 anos, e aí eu ouvia muitas pessoas falando assim, ah, que bonito, sua família te aceita. Primeiro que ninguém precisa me aceitar, precisa me respeitar. E essa aceitação, ela é muito natural e é fácil quando você tem esse status, essa posição social. Agora, coloca-se no lugar daquela pessoa, daquele LGBT, que quando assume pra quem é mais importante pra eles, que é a sua família, são postos pra fora de casa. Coloca-se no lugar daquelas pessoas que é mais, assim, até mesmo dentro do universo LGBTQIA+, você sabe que tem uma diferenciação. Eu sou um homem branco cis, agora, coloca-se aí no lugar dos transexuais, do homem trans, da mulher trans. O que eu tô falando é justamente que essa aceitação, dentro do próprio universo LGBTQIA+, há uma diferenciação, né? É mais fácil, assim, vamos dizer, quando você tem esse estereótipo, assim, de homem branco cis. Agora, quando você vê uma travesti, ou um homem trans, ou uma mulher trans, quais são os espaços que essas pessoas estão ocupando? Elas podem ocupar qualquer espaço, mas, realmente, o Estado brasileiro oportuniza isso? Porque é muito simples você pegar na Constituição Federal, tá lá no artigo 3º, inciso 4, que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Isso tá lá desde o dia 5 de outubro de 88. Mas se você pegar, por exemplo, todas as conquistas da população LGBTQIA+, não se deram pela via legislativa. Com 20, você tava trabalhando aonde? Na polícia? Eu já era delegado de polícia, já era professor e recebia aquela cobrança, assim, ah, mas você já é. Eu lembro que uma professora minha da graduação chegou, encontrou comigo e falou assim, Nossa, você é um jovem, passou em primeiro lugar no concurso pré-delegado, já tá lecionando na universidade, e a namorada? Nossa, aquilo ficava assim, meu Deus, essa cobrança, ela vinha em todos os aspectos. E até que eu falei assim, não, as pessoas têm que me permitir, e eu passei a entender de forma muito mais clara que o Deus que eu tenho como percepção é um Deus que propaga amor, propaga inclusão, é um Deus plural, é um Deus que não julga. Então, eu lembro que minha mãe, mesmo sem saber de mim, falava assim, ah, Fabianinho, que ela só me chamava assim, meu filho, olha, eu te amo, eu quero que você seja feliz, eu acho que no fundo, no fundo ela sabia, e eu que não me permitia. A mãe, a mãe conhece, e você conhece, você é casada há quanto tempo? Dez anos. Dez anos já? É, não, eu, de relacionamento, dez anos, casado, vai fazer, fizemos três. E você é senadora há quanto tempo? Foi eleito em 2018, tomei posse em fevereiro de 2019. Quando que é de novo a próxima eleição? Agora, junto com o presidente e a senadora também? 2026, que é o mandato de oito anos. De oito? Isso. E você é o primeiro senador gay assumido? Bom, eu sempre, sempre que as pessoas falam, perguntam isso pra mim, eu falo assim, meu Deus, eu, sempre que eu dei entrevista como delegado, como professor, não importa. É, eu sempre me ative a análise técnica do que estava sendo me questionado, mesmo porque a orientação sexual não define o caráter, assim como a cor da pele não define o caráter. Então, sempre, tipo assim, eu nunca escondi minha orientação sexual, tanto é que antes da eleição eu já era casado, casado civilmente. Então, sai o edital de proclamas nos jornais, falando que Fabiano Contarato e Rodrigo Grobério vão casar. Então, era uma coisa pública. Todo mundo já me conhecia e sabia da minha orientação sexual. Acho que isso, por isso que a imprensa fala que eu fui, sou o primeiro senador assumidamente gay no Senado. Igual você me falou, que você tem 55, eu tenho 41, a gente vem de uma época antes da de hoje. A orientação sexual, se Deus quiser um dia, não vai importar. Mas hoje em dia, pra gente, é pauta, porque a gente vive no país que mais mata LGBTQIA+. Tipo, a gente abre a internet, tem mulheres sendo queimadas vivas porque são trans, tem gays levando lampadada na paulista. Então, eu também sonho com um dia que a nossa orientação sexual passe batido. Mas hoje ela não passa, hoje ela é pauta, sabe? Então, é muito importante pra gente, igual quando a gente vê você, senadora aí, todo bonitão, com teu marido, com teus filhos. É muito importante pra gente, porque a gente tem que ocupar todos os lugares, e a gente tem que estar lá e falar que é ok, sabe? Tipo, a nossa bandeira, ela tem várias cores, várias siglas, e cada um tem a sua vivência. Eu concordo plenamente, Matheus, hoje, cada dia que passa eu vejo isso mais forte na minha vida. É extremamente necessário você ter, você assumir isso de forma constante, no sentido de que esse local de fala é importante, sim. Eu tive, por exemplo, vou dar um exemplo. No processo de adoção do nosso primeiro filho, eu e o Rodrigo estávamos separados, e aí eu entrei, era um sonho nosso, nós entramos, eu entrei no processo de adoção sozinho. Aí veio o nosso filho Gabriel, e o Rodrigo soube, voltou a se aproximar, e ele saía do plantão, ele era fisioterapeuta, passava todo dia lá em casa pra ver o Gabriel, e com isso nós reatamos, e graças a Deus. Então, quando nós entramos com a dupla paternidade, o promotor falou assim, olha, não, porque um filho tem que ter pai e mãe, não pode ter dois pais, pior ainda, duas mães. Aquilo foi um ato de violência tão forte, e eu não tô falando isso há anos, não. Eu já era senador, eu tinha acabado de ser eleito. Eu tive que expor a minha família, e eu acho daí a importância de você afirmar isso. Quando você assume isso, é de uma extrema importância pra população LGBTQI, porque ela se vê naquele local de fala. Isso não é absolutamente vergonha nenhuma, isso é muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou, porque a dignidade da pessoa humana, ela transcende a orientação sexual e a cor da pele, ou o gênero, mas é necessário que, nesse momento, a gente tenha a postura, a convicção de estar aqui. Hoje eu vejo aqui no Senado como é importante eu estar aqui. Eu lembro que passou um projeto de lei em que eles estavam querendo aumentar uma pena de um determinado crime, mas só em virtude da raça. Eu falei, não, isso era aí. Em relação à raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. E quando você tem essa argumentação dentro de uma casa que faz leis, que sistematicamente nega esses direitos, e aí foi aprovada a emenda, da forma como eu coloquei, e abrangendo todo e qualquer pessoa. Eu falei, senhor, o que faz diferente? Sendo que tudo parte da Constituição Federal. Todos somos iguais, por exemplo, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Daí a necessidade de você ocupar esse espaço e ter a convicção do valor que você tem ali para outras pessoas. Daí a importância de você ter a convicção de que é necessário, sim, você expor sua vida e falar para que as pessoas entendam que essa garantia de que todos somos iguais perante a lei é uma conquista dia e outurna, todos os dias. Platão falava que a sabedoria está na repetição. A gente está repetindo isso, repetindo isso, para que a gente saiba. Quem sabe um dia não precisaria ter, por exemplo, das políticas afirmativas. Eu morro defendendo o sistema de cotas para o ingresso nas universidades. Por quê? Mas claro que eu sonho um dia que você não precisa. Mas enquanto nós tivermos um Brasil desigual, em que você é julgado pela cor da pele, pela orientação sexual, pelo gênero, é uma pessoa que vive com deficiência, uma pessoa que vive com HIV, é necessário essas políticas afirmativas para diminuir um pouco essa desigualdade. Legenda Adriana Zanotto